Deixa as mágoas e vem viajar Só sorri, só canta, vamos vencer Ai ó viru, ai coração Tô de cara hoje, escrevi essa canção Eis a questão, imita a frase em bola Sou camisa 10 e não posso pisar na bola Porra, a gente foda o maior casalzão Me dá mal trabalho, é o X da minha equação Sei que você tem planos, eu também Você tem alguns, eu tenho mais de 100 Tchau 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 Tchau